Olá, que tal? Na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro, tá certo? Com os livros sentidos em língua espanhola, da primeira série do ensino médio. E na primeira unidade do livro nós temos o seguinte, uma língua, muitos pueblos, uma língua e muitos povos. É uma lição em que a gente vai ter o tema da língua espanhola e das culturas hispânicas, né? Ou seja, quando a gente fala em culturas hispânicas, são as culturas de países onde o espanhol é falado com o primeiro idioma. Como você pode observar aqui no seu livro, nós temos assim, Los objetivos principales de esta unidade são, aqui são os objetivos principais da unidade, que nós temos, Acerca-te a la lengua espanhola y la diversidad y pluralidad cultural de los pueblos hispánicos. Se aproximar da lengua espanhola y la diversidad y la pluralidad cultural de los pueblos hispánicos. Invitar-te a conocer un poco más estos pueblos. Convidar, né? Conhecer un poco más estos pueblos. Promover tu acercamiento a una visión integrada entre lenguaje, geografía, sociología e historia. Então, promover um aproximamento, né? De una visión integrada entre todas estas áreas. Linguaje, geografía, sociología e historia. E na nossa aula de hoy, nós vamos conocer un poema de una artista peruana, llamada Victoria Santa Cruz, que el nombre del poema es Negritaran Negra. Então, eu vou ler o poema nesta aula aqui e na próxima nós iremos discutir. Aquí está o poema. Me gritaram negra, Victoria Santa Cruz. Tenía siete años apenas, que siete años. No llegaba cinco sequera. De pronto, unas voces en la calle, me gritaram negra. Negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondía. Negra. E me sentía negra. Negra. Como eles diziam, negra. E retrocedí, negra. Como eles queriam, negra. E eu li meus cabelos e meus labios gruesos, e miré a penada de minha carne tostada. E eu retrocedí, negra. E eu retrocedí, negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. E passava o tempo, e sempre marcada, seguía levando a minha espalda, minha pesada carga, e como pesava. Me alhecei o cabelo, me polvé a cara, e entre minha entraña sempre sonava a mesma palavra, negra, 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 negra. E não quero e vou me arrair de aqueles que, por evitar, segundo eles, que por evitarmos algum sem sabor, chamam a os negros de gente de color, e que de color, negro, e que linda sueña, negro, e que ritmo tem, negro, 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 negro. Al fim, al fim comprendí, al fim, e já não retrocedo, al fim, e avanzo seguro, al fim, avanzo espero, al fim, e bendigo ao céu porque quiso Deus que negro e sabaste fosse meu color, e já me compreendi, al fim, já tenho a palavra. Negro, 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 negro. Veja a sonoridade, a repetição da palavra negra, muitas palavras parecidas, e na nossa próxima aula, nós iremos discutir as questões que estão no nosso livro, na página de número 11. Até lá!